Olá amigos, depois dessa manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, onde há um conflito de cálculo relativo à quantidade de pessoas que poderiam estar na Avenida, com a USP fazendo um cálculo de apenas 185 mil pessoas. Eu duvidei desse número, obviamente, e fiz alguns cálculos e conversando com alguns pesquisadores aqui da nossa Universidade de São Caetano do Sul. Perguntei a eles se eles concordavam com o meu cálculo e ambos concordaram plenamente. Eu vou mostrar para vocês agora como é que foi feito este cálculo. A Avenida Paulista tem quase 3 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura. Portanto, 13 mil metros vezes 40 metros de largura, chegamos a 120 mil metros quadrados de área ocupável. Consideramos apenas travessas adjacentes com mais de 30 metros de largura, apenas 10, tem mais. Se a ocupação ocorreu a apenas 50 metros de cada lado dessas travessas, teremos 100 metros vezes 30 metros de largura vezes 10 ruas, totalizando mais 30 mil metros quadrados, que somados aos 120 mil, nos dá 150 mil metros quadrados. E estatisticamente, nas manifestações, consideramos 5 pessoas por metro quadrado, chegando a um valor de 750 mil pessoas. 30 mil pessoas. Dessa forma, gente, ou a USP se transformou num lixo político, ou precisa trocar seus pesquisadores, hein?